De março de 61, e foi tirado uma noite viva, dizem que foi tirado no mar, ele mais os outros. Luanda, a terceira cidade portuguesa. São Paulo da Assumpção de Luanda. Ressalta como primeira e significativa nota de afeição o cunho retintamente europeu da cidade. De uma cidade que cresce, se embeleza e se renova de uma maneira prodigiosa. A caminho dos 300 mil habitantes, cerca de um terço dos quais europeus, trânsito intenso, grandes edifícios de cidade desenvolvida, bastante mais do que muitas capitais africanas, Luanda era afinal uma realidade social bem mais complexa do que aquela que o retrato oficial mostrava. Toda esta juventude bem cedo tem a consciência de que os portugueses que vivem aqui, iguais em direitos e consideração, sem exceção de cores, são simplesmente portugueses. E esse é bem o título de orgulho, não só para os angolanos, como para os transmontanos, algarvios, timorenses ou goezas. O 4 de fevereiro altera as rotinas há muito instaladas e traz à luz do dia uma outra Luanda e uma outra Angola até então ignoradas. Estavam afetados os equilíbrios da ordem social e da coexistência racial. Onde antes havia confiança e certeza, há agora dúvida e insegurança. E também desespero e também violência. Muita violência que semanas depois após os massacres de 15 de março se transformará em ódio, uma onda que se espalhará por Angola inteira. Todo o norte está a ferro e fogo. Da zona do café, de onde vier a riqueza com que se construíra a Luanda Moderna, chegam agora notícias de mortos, feridos, presos, desaparecidos. Factos e boatos prolongam o terror das chacinas praticadas pela UPA. Embora localizados a norte de Angola, os acontecimentos provocam um abalo que se tendeu para o sul, com perseguições que atingiram em especial os mais instruídos e que afetaram a vida e o convívio entre brancos, pretos e mestiços. Naqueles primeiros meses, houve um nítido, as pessoas começaram a afastar-se, afastar-se dos negros, porque poderíamos ser envolvidos, poderíamos ser. Eram as próprias famílias que diziam, não saias. Estou a falar de tipos como eu, de tipos como eu. Em cidade da Bandeira, em uma cidade, nunca houve nada, nunca aconteceu nada, por isso é bom, fizeram-se rondas, faziam-se rondas à noite, os bregos controlavam para ver se uma viaja de um preto aparecer à noite no meio da rua, um desgraçado qualquer criado que se atrasasse para ir lá para a Sanzala, era apanhado e o homem tinha mesmo que se explicar muito bem e podia até ser maltratado. Havia rusgas todas as noites, indivíduos que se incorporaram nas milícias e o facto mais doloroso para mim é haver indivíduos que jogaram uma bola connosco, indivíduos que eram alguns da minha idade, 17, 18 anos, que incorporaram-se voluntariamente e assistirem, pavos e serenos, à morte de colegas nossos. No IGE, as pessoas que lá estiveram conhecem bem estes pormenores, até alguns que custam muito a contar, que é haver dias específicos de perseguição a determinado tipo de profissões, por exemplo, havia alguém que tinha ouvido dizer que o criado da dona não sei o que dizia que esta noite é que vamos fazer aos patrões não sei o que, e então, nesse dia, os criados eram pura e simplesmente linchados, então era o dia do criado, depois era o dia do contínuo, porque também tinha ouvido alguém dizer que o contínuo de não sei de onde da câmara tinha estado com o contínuo da fazenda. Estabeleceu-se a psicose. Eles vêm aí, cuidado, dizem que eles que estão em tal sítio, nunca estiveram em tal sítio. Fizeram-se barbaridades na cidade, no mato. É quando o meu pai também cai nas malhas da PDDGS. Abril 61, acusado de ser colaborador do Mumba, do Ambo, onde o pai encontrou-se detido. Fui até lá e encontrou o meu pai, desfigurado por causa das estruturas de quem foi vítima. Era um grupo composto por 60 e tal funcionários, assimilados, sobas, professores, catequistas, diágonos. Eu falo concretamente, por exemplo, na missão do SEM, que fica a 180 quilômetros da bandeira, que havia lá uns padres holandeses. A população da cidade, da vila, agarrou-nos padres e levou-os à pílula da cidade da bandeira. Esses padres acabaram por ser expulsos para a Europa porque encontraram que tinham armas, portanto, armas para os terroristas. Eram as armas, coitados, irem à caça para se alimentarem. Houve espetáculos incríveis de matanças num sítio onde as pessoas transformaram aquilo em autênticos círculos romanos. Pessoas penduradas, de cabeça para baixo, quer dizer, e à mocada, acabarem com eles. Houve indivíduos que foram enforcados, enforcados, só pelo simples facto de um eletricista. Queria ter a certeza que, de facto, o indivíduo que está a ser enforcado num ato final que ejacula. No que diz respeito ao Congo, a situação era de tal maneira dramática e a violência desenfreada e sem lei chegou a extremos tais que a polícia política chegou lá e pôs um pouco de termos de tudo. Eu nunca dei ordem e, por acaso, impedi absolutamente qualquer violência sobre pretos. E é por isso que, de facto, aquilo não se generalizou. Mas que havia um ambiente terrível? Havia. Mergulhada em violência, Angola desesperava por forças militares que Lisboa tardava a enviar, apesar dos insistentes pedidos. A verdade é que os altos comandos das Forças Armadas estavam divididos quanto à forma de encarar a presença portuguesa em Angola, problema que se agravou com o início do conflito. A maioria dos chefes militares parecia apoiar o ministro da Defesa, Botelho Muniz, que discordava da política ultramarina e de um envio maciço de tropas. Primeiro tentou influenciar Salazar e depois pensou de rebalo. Eu estava numa unidade e fui contactado, uma maior parte dos oficiais, e o contacto que era feito era uma rede, que vinha exatamente, era uma rede de apoio em relação ao geral Botelho Muniz. E a mensagem é isto tem que mudar. Não é possível continuar com uma guerra de um tramar deste género. Portanto, há que abrir politicamente, há que dar apoio aos chefes, para ver se os chefes conseguem convencer os políticos a mudar. Portugal, no conturbado momento político internacional que a todos enche de apreensões, está, no entanto, em condições de vencer muitas das suas dificuldades, se não todas, com a ajuda da sua fé cristã e de uma inquebantável determinação de unidade nacional que, sem ressentimentos ou agravos, passados ou presentes, deve reunir todos os portugueses para o amor da pátria e da civilização ocidental ameaçada. Meses antes da crise, o discurso de Botelho Muniz, oficial com a formação nato, não mostrava o homem sensível à orientação descolonizadora dos Estados Unidos. E que tinha até contactos com Charles Elbrick, o embaixador americano que, entretanto, informava Salazar de que Kennedy reprovava a sua política ultramarina. O embaixador Elbrick chega ao Salazar aos cumprimentos iniciais para eu dizer isto. Eu trago uma mensagem do presidente do Estado da América, do presidente Kennedy. Me leva a mensagem. O Chantac traduziu, dizia muita coisa e tal, mas no fim acabava assim. Portanto, Portugal terá que, já, conceder a autodeterminação à Angola, se não mesmo à independência. Era o fim da mensagem. Bom, o segundo contou, o Teodoro Chantac. A abrilada começaria com um relatório apresentado no Conselho Superior Militar por Albuquerque de Freitas, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Apoiado pelos militares presentes, o relatório fazia críticas ao governo e não apenas à política colonial. Os americanos fizeram conhecimento desse relatório e então, foi que o embaixador da América, por ordem do então presidente americano, nos veio propor, para nós realmente modificarmos as nossas ideias relativamente à questão da lua-marina, que eles nos apoiariam, não só materialmente, como sobretudo nas Nações Unidas, permitindo que a descolonização se pudesse fazer pacatamente, que a consulta às populações do trabalho se pudesse fazer pacatamente, dando-nos um prazo mínimo de 12 anos. Salazar conclui que está em marcha uma conspiração envolvendo os Estados Unidos, seu aliado, e Botelho Muniz, seu ministro e general com o poder das armas. o que eu quero dizer é o que eu quero dizer.